Os soldados da Aliança Rebelo! Esta é a nossa hora mais desesperada! Você é a nossa única esperança! Quer ganhar uma edição de Star Wars Battlefront de graça? O Geek Bar vai fazer um sorteio para os nossos inscritos e fique ligado aí para saber como participar. Para concorrer a edição digital de PC de Star Wars Battlefront é muito simples. Primeiro você deve ser inscrito do canal e depois só preencher o formulário que está na descrição desse vídeo com o seu nome, cidade e e-mail que você está cadastrado no YouTube para depois conferirmos se você se inscreveu mesmo. Assim que a gente atingir os 1.500 inscritos, nós vamos sortear a edição digital deluxe de Star Wars Battlefront na faixa. Não deixe de se inscrever no canal, preencher o formulário, compartilhar com os amigos e que a força esteja com você.